Hoje eu vou conversar com o doutor Joaquim Fernandes, advogado, criminalista, que também esteve sempre presente aqui nas discussões da OAB, em cargos, recentemente tinha estado como conselheiro estadual, e nós vamos conversar sobre advocacia, os rumos da advocacia, para onde nós estamos, essa transformação, já que o Joaquim também pertence a uma geração, assim como uma geração de transição da advocacia analógica para a advocacia digital, e é um prazer tê-lo aqui, Joaquim. Sérgio, um prazer enorme estar aqui contigo, uma honra estar gravando este programa na OAB, um abraço a todos que nos assistem, estou aí à disposição para discutir esses novos caminhos da advocacia. Esses caminhos que avançam em uma velocidade incrível, mas esbarram numa sistemática arcaica ainda, e é esse momento onde a tecnologia avança com tanta rapidez, o direito é um fenômeno do dinamismo da sociedade, mas a estrutura ainda esbarra. Tivemos um processo digital que está ajudando, mas ainda a sistemática ainda toda do nosso judiciário ainda... O judiciário é tão complicado e tão equivocado, especialmente após a pandemia, a pandemia alavancou algumas ferramentas como as audiências online, você passou a sustentar oralmente, online, você passou a trabalhar no seu escritório, atender o seu escritório, e aí você vê, na semana passada, o Tribunal Superior do Trabalho editou uma resolução determinando o retorno presencial a toda a justiça do trabalho do Brasil. A questão é, para o advogado, para o advogado que tem escritório, que está trabalhando em co-working, que é muito mais fácil ele trabalhar à distância, com a mesma produtividade. Aliás, o judiciário produziu melhor online, e agora há uma obrigação de você retornar presencialmente, que me parece um confronto de futuro, é um confronto com o futuro, melhor dizendo, é que o judiciário não consegue, o judiciário é arcaico. Eu não consigo entender isso. Hoje, veja só, exemplificativamente, o advogado, ele vai... Hoje, eu posso sustentar oralmente, como aconteceu na quinta-feira, Tribunal de Justiça de São Paulo, sessão criminal, eu fiquei quatro horas no escritório esperando ser chamado. Se eu tivesse que ir a São Paulo, eu teria que ser daqui a seis horas da manhã, esperar, perder o dia inteiro, enquanto eu estou no escritório trabalhando com a mesma... E veja, a aceitação oral com a mesma produtividade, com a mesma receptividade que você teria presencialmente. Então, eu não consigo entender esse descompasso do judiciário com a realidade. É, imaginarmos que essa questão das audiências, assim, é primordial, é importantíssimo para o advogado, que sempre trabalhou à distância, ela se manter, mas também eu vejo, do outro lado, uma ausência, uma aproximação maior entre a própria funcionalidade da estrutura do judiciário com o advogado. Porque, ao mesmo passo que essas questões poderiam se manter, você ir falar também com quem trabalha no processo pode ser, às vezes, importante, porque, às vezes, você vê decisões se repetindo e, às vezes, a ausência não se nota alguma coisa que está na cara do processo, você também vê que não se lê. O acúmulo de processo é muito grande, então, deveria ter mais funcionários, autonomia, eu acho, orçamentária, talvez um pouco maior, sendo uma fiscalização, mas, talvez, são questões até uma questão para o legislativo se reunir e poder, está na hora de alterar um pouco a nossa... Aliás, eu sempre bato um pouco nisso, a nossa Constituição é um reflexo das décadas 60 e 70 e até o fim dos anos 80, então, ela significa mesmo um reflexo de décadas anteriores e, aí, há um aumento nos nossos direitos e garantias, mas, nós estamos, há 30 anos disso e, aí, nós estamos, como que foram os reflexos, como que foram os anos 90, 2000, 2010, para a gente ter, realmente, uma mudança até... E alguns detalhes como esse. Eu acho, você coloca também muito bem, a advocacia está numa encruzilhada, assim como o judiciário, entre a tecnologia, a adequação da tecnologia às coisas mais importantes. Você falou muito bem quando nós percebemos que a velocidade do processo judicial eletrônico também trouxe falhas enormes de compreensão, de recorta e cola, tanto do advogado como da magistratura. Agora, nós estamos num momento em que o judiciário precisa ser pensado para frente, a advocacia precisa ser pensada à frente, já que nós não conseguimos fazer uma reforma constitucional por N razões, de toda a natureza, nós ainda sofremos esta ausência, esse lapso de novas ideias, de novos conceitos que a Constituição de 88 abarcou, mas que ela se tornou neste momento um tanto quanto desatualizada em face de uma série de questões jurídicas, políticas, sociais e econômicas. É, esse resultado realmente, na verdade, quando você enxerga o texto e a realidade da sociedade nesses 30 anos, muita coisa mudou, somente o pensamento, algo evoluiu, nós temos aí, resultado, claro, foram as eleições, do comum brasileiro ainda está bem dividido com relação a tudo, ao pensamento, para onde ir, para onde ir, então, já que havia uma uniformidade quando se fez a Constituição, hoje não há, e hoje há uma necessidade de repensar muitas coisas, e a advogacia, ela acaba sendo o resultado disso, porque, como ela mudou muito rápida, rapidamente, nós advogados sentimos essa distância, mas mudou também a forma do crime se funcionar, antigamente, você tinha o crime mão armada, ele continua acontecendo, mas o dinheiro que era subtraído, hoje é subtraído diferente, os golpes, então, um celular elevado não como um aparelho, mas sim porque lá dentro as pessoas têm os seus bancos e as suas formas de fazer transferências, então, muda o crime, como tudo, então, esses crimes de cangaço, eles são escolhidos no interior, é o fim daquilo do assalto ao banco, mas é o comércio que até crime, os hackers começam a se formar, enfim, toda uma... Quanto a essa questão da criminalidade, há uma importância muito grande, responsabilidade muito grande, especialmente aqui no Estado de São Paulo, na gestão que dominou durante 28 anos este Estado, que desprezou a formação do primeiro comando da capital, chamado IPCC, que minimizou a importância de uma estrutura criminosa gigantesca que hoje é indomável. Hoje é indomável. Veja, quando o sujeito em 2005, que começa o primeiro comando da capital, começa a ter essa importância a partir dos anos 2002, 2003, a grife do partido era os roubos, esses roubos de celulares, pequenos roubos, pequenos delitos. Hoje, você tem o tráfico de drogas, hoje você tem a estrutura do partido dominando o judiciário, dominando a política, formando advogados, infelizmente, infelizmente, participando de uma estrutura de poder que hoje o Estado não está conseguindo combater. Por quê? porque foi desprezado na sua formação no início, minimizado no seu crescimento e hoje ele tem um papel transnacional. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos consideram o PCC quase organizado como a máfia italiana. Por quê? Porque essa estrutura de poder, o dinheiro que movimenta hoje, eles estão pouco importando hoje com o sujeito que diz que é do partido aí e que rouba celulares, furta lojas, a preocupação não é essa. A preocupação hoje é o tráfico internacional, é o investimento em empresas, impostos de gasolina, empresas de entretenimento, a lavagem de dinheiro. Então, hoje, o partido encontrou um caminho entre a droga que é enviada para o exterior, entre o dinheiro que é recebido, que é muito dinheiro, e a lavagem deste capital com grandes empresários, com médios empresários, sempre acobertados, muitas vezes, por policiais, por políticos e pelo próprio judiciário. É verdade, isso é assemelhado a muito, e até, como você falou nos Estados Unidos, os cartéis de Cali e de Medellín, eu fazia lá o Papo Escobar de Medellín, mas os cartéis de Cali e Medellín tinham uma forma de atuação que também envolviam empreendimentos e aí isso se perdurou nos anos 80 e 90 na Colômbia e também que aí a gente fala, sobrepõe um pouquinho a máfia italiana que ficava ali, mas ali de uma maneira global que se pegou e também usavam ditaduras e tudo mais também, quer dizer, nós temos ali um, talvez o PCC realmente hoje é uma, é um crime organizadíssimo e aí é mais um desafio para o Brasil porque tem uma outra relação que no Brasil não acontecia, talvez esses cartéis não aconteçam, mas que é a relação do consumo. Como a tecnologia trouxe o entretenimento e todo mundo vai atrás de algo que esteja em redes sociais, que se assemelham à vida em status, você fica, como eles dizem, entram como fantasmas em grandes restaurantes, em grandes isso e aquilo e as pessoas incrivelmente emprestam seus nomes e às vezes por, e é o que está acontecendo, a gente tem vindo vários casos. Por quê? Porque no entretenimento, assim como em postos de gasolina, antigamente, você vai lembrar bem, era, o tráfico lavava muito dinheiro usando lojas de automóveis. Então, se você olhava uma loja de automóveis gigantesca, etc., havia um indicativo de que ali estaríamos diante de uma empresa de lavagem de dinheiro. Com as mudanças de ICMS, que o veículo tem que entrar, tem que ser registrado, emitir nota, etc., o controle maior para essas empresas se tornou grande. Então, quando você pega o entretenimento, por que ele recebeu muito do dinheiro sujo para ser lavado? Tudo aquilo que você não consegue, muitas vezes, quantificar? Quantas pessoas vão num show? Não sei. Se eu disser lá que foram 10 mil, obviamente, dentro de um contexto de razoabilidade, quantas cervejas eu vendi, quantos salgadinhos eu vendi, quantas comidas eu vendi? Isso é uma circunstância que você consegue fazer o dinheiro ser lavado e eu não tenho o controle sobre isso. As investigações da Polícia Federal, mais recentemente, principalmente aqui na Baixada Santista, dão conta de que esta relação com entretenimento, com lojas que aparentemente não têm nenhum movimento, mas que estão ali lavando dinheiro, lançando movimentos inexistentes. Então, por quê? Porque o Estado demorou para entender que o crime saiu de um estágio primitivo, principalmente com roubos, perdão, com crimes contra o patrimônio e hoje ele está em um outro patamar de estrutura. Eu lembro muito bem entre 2002, 2003, 2005, 2007, até 2006, foram os dois grandes momentos do PCC com as duas grandes revoltas nas cadeias. O governador sempre dizia que estava tudo sob controle, estava tudo tranquilo, não havia organização criminosa e hoje, até em homenagem à lembrança que você faz do cartel de Cali e Medellín, hoje, o corredor da cocaína que começa pelo Amazonas e vai até o Mato Grosso, hoje ele é controlado pelo primeiro comando da capital, numa associação terrível e curiosa com a família do Norte, que não é o grande domínio, mas tem importância grande, e o comando vermelho no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje você tem, repito, o crime transnacional. Hoje o crime está absolutamente dominando as grandes esferas de poder, infelizmente. E outra coisa que eu percebi nos últimos anos, você falou, em 2006, a gente teve aquela revolta, uma coisa assim, mas houve, durante alguns anos, muita disputa pelas facções, que se envia na cadeia e tudo mais. Parece que hoje é um acordo quem vai comandar quem, parece que hoje deu uma... Não sei se... Pelo menos a gente tem menos notícias de guerra das facções dentro das cadeias e você vê se organizando mais, olha, fatiando, quem vai... Não, olha, Sérgio, eu vou dar uma visão um pouco diferente. Eu sou vice-presidente do Conselho Penitenciário do Estado e indicado pela ordem. Nas visitas que nós fazemos aos presídios, então a gente conversa, para vocês terem uma ideia, integram o Conselho não só advogados, são cinco, mas nós temos membros do Ministério Público Federal, membros do Ministério Público Estadual, do Conselho de Medicina, do Conselho de Psicologia e os coordenadores da Secretaria de Administração Penitenciária que é quem controla os presídios. E o que a gente observa nas visitas é que a estrutura de poder da SAP de controle, ela mudou para que antigamente, até uns dez anos atrás, se dava muita importância a um preso, dois presos que tinham uma relativa importância na unidade. Então, quando havia algum ato a ser praticado pela diretoria, o diretor, o diretor de disciplina falaria com este preso que passaria e transmitiria as ordens. Hoje, para esvaziar o poder nas cadeias, isso não acontece, por exemplo. Então, hoje você não tem uma liderança definida dentro de uma unidade prisional. E mais, hoje você percebe que a SAP ela tem muito mais controle, muito mais controle sobre o que está acontecendo nas cadeias do que tinha no passado. Claro, se os presos resolverem hoje fazer uma rebelião, eles vão fazer, porque é indominável o sistema. Mas, hoje eu vejo muito menos o controle do partido sobre o sistema penitenciário do que no passado. Até porque você tem aí 60, 70% das unidades prisionais do Estado de São Paulo com bloqueadores de celular. Então, hoje, por exemplo, o advogado sabe bem disso, mas aqueles que não militam no crime talvez não tenham esta ideia. Se você for hoje no complexo de presídios que tem em São Vicente, que é penitenciária 1, penitenciária 2, anexo CDP de São Vicente e 10 quilômetros da frente do CDP de Praia Grande, você tem bloqueador de celular. Então, quando você sai da rodovia e começa, quando você entra na rua que dá acesso a esse complexo, o seu telefone simplesmente não funciona. Não funciona. Então, quando você corta o meio de ligação externo com as cadeias, obviamente, você diminui a influência das pessoas externamente para o comando. Ainda, infelizmente, existem advogados que fazem este papel horrível e criminoso de passar informações do meio interno de presos para o meio externo. com a pandemia toda a entrega de jumbo que é a comida que é semanal ela é feita pelo SEDEX por SEDEX desculpe. Então, o que acontece? Você diminui o contato entre externo e interno. O sistema de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária é muito eficaz para detectar problemas. Então, percebe-se principalmente em penitenciárias que o preso X está dando problema e ele é transferido sumariamente. Quem controla as vagas não é o juiz da execução criminal. Quem controla as vagas é a SAP. Então, se a SAP entender por disciplina que vai transferir fulano para tal lugar, ciclano para tal lugar, vai acontecer. Observe que hoje as lideranças da facção elas estão basicamente na Penitenciária 2 de presidente Wenceslau. E é controlada de maneira tão dura que o coordenador da unidade Oeste, sujeito extraordinário, eficaz, de trabalho gigantesco, você vai entender agora por que eu fiz essa observação. Ele é uma das pessoas mais ameaçadas de morte do sistema penitenciário junto com o promotor de justiça do GAECO, o Leandro Gacchia. Os dois são os mais... Qualquer papel que encontrem sobre rebelião de presos ou tem o nome dele ou tem o nome do doutor Leandro Gacchia do GAECO. Então, assim, é eficaz, mas não é 100% eficaz. Mediante a tua fala e eu estava observando aqui, há uma discussão que perdura uns 10, 15 anos para mais sobre privatização do sistema carcerário. Hoje, tem se falado um pouco menos sobre isso, perder um pouco a força dessa privatização. Talvez as pessoas falam, a sociedade falam para não entender a complexidade do sistema. Realmente, ela talvez não... Essa tese se acha... Eu acho que você privatizar presídios é ainda uma matéria muito difícil de você compreender, salvo se você estiver trabalhando com unidades agrícolas, com unidades de semiaberto. Hoje, para você ter uma ideia, a alimentação dos presos no Estado de São Paulo, em 90% do Estado, ela é feita pelos próprios presos. De que forma? Verificou-se que uma das maiores reclamações que os presos tinham eram aquelas quentinhas que eram compradas por licitação. Hoje, as coordenadorias do Estado, cada região tem uma coordenadoria, criou-se em muitos dos presídios cozinhas industriais e padarias industriais. Então, as unidades, por exemplo, Penitenciária de São Vicente, tem uma unidade de uma cozinha gigante, o industrial, e uma padaria industrial, que fornecem a alimentação de lá, é fornecida ao CDP de São Vicente. Então, você diminuiu o custo do Estado e diminuiu a reclamação do preso em relação a isso. Para você privatizar hoje, deveria haver uma mudança muito grande na legislação, mas principalmente sobre o aspecto disciplinar. Acho que o maior problema na privatização é como você vai dar a um agente privado a obrigação disciplinar em relação aos presos. Eu concordo. tem certas coisas que o Estado não se pode fugir, não dá para furtar a competência e a obrigação do Estado. Eu acho que o sistema presicional é uma delas. É meio complexo se você falar em um país que é assolado por corrupção, por um monte de coisa, fala em privatização. Ou dá poder a um agente que não é um agente treinado para isso. Então, talvez nós nos temos preparado. Ah, mas os Estados Unidos fazem parte da cultura deles. Eles se desenvolveram assim. É diferente. E nem todos os presídios norte-americanos são presídios privatizados. Então, quando você fala de privatização, você tem que fazer uma ponderação de que como o Estado vai gerenciar disciplina. Mas o Estado, ele é paquidérmico. Se ele é paquidérmico no judiciário, você imagine na SAP. Eu dou um exemplo. E aqui vai o meu registro em homenagem ao nosso presidente Rafael Meirelles, da subseção da UAB, que encampou uma ideia que este que vos fala está colocando no Conselho Penitenciário, que é o seguinte. Lá na unidade da Penitenciária 1 de São Vicente, há uma unidade de saúde pronta há 10 anos. Atenção. 10 anos há uma unidade de saúde pronta. E ela não funciona porque não tem médicos. Então, nós estamos fazendo o Conselho Penitenciário, nós vamos amanhã, fazer a terceira sessão seguida, discutindo isso, onde o Estado diz que a responsabilidade não é dele, os municípios dizem que a responsabilidade não é deles, porque o preso é estadual, mas ele está numa unidade em São Vicente. Aí, para a grande, como é que ela faz para que ela não pode colocar o médico em São Vicente? Só que na última sessão, chegou uma hora que eu falei assim, o presidente até estava presente e agradeço mais uma vez ao presidente Rafael Meirelles por ter participado dessa sessão que foi muito importante, que é o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos demolir a unidade, porque 10 anos não funciona. Eu falei para a DRS4, Então, vocês estão dizendo que não pode. No final das contas, chegou-se à conclusão de que se era possível verificar em cada município da Baixada Santista quais os médicos do Estado lotados no município para poder fazer um revezamento na unidade de São Vicente, porque senão não serve para nada. Para você ver que algumas atitudes do Estado, elas simplesmente morrem na burocracia. A burocracia é algo que nos enfrentamos desde o nosso cumprimento e é uma coisa que pertence ao nosso sistema, lógico, que melhorou muito com a tecnologia, mas ela persiste em muita coisa, desde a licitação necessária para um monte de situação, mas todo o trâmite brasileiro, ele sempre tem esse número da burocracia que é diferente a burocracia de fiscalização, são coisas distintas e as pessoas acabam, os órgãos, o Estado em geral, ele acaba se confundindo a fiscalização com essa burocracia toda e coisas que poderiam voar e acabam. Enfim, nós somos um emaranhado de rio, parece que o Brasil parece aquela ação, quando você olha para cima, tem aqueles fios que não têm fim do sistema de telefonia ou elétrico e o Brasil parece isso. você tenta tirar um fio e mesmo nós, advogados, estamos no meio disso tudo através do nosso sistema judiciário, através de toda a situação que nós estamos falando. E a nossa ideia, realmente, é cada vez tirar o fio, cada vez diminuir, otimizar, para que a gente possa funcionalizar, para que as partes mais sensíveis da nossa sociedade, mais carentes, possam ter acesso e aí nos tornarmos uma sociedade com maior isonomia. e isso aqui não tem nada a ver com nenhuma tendência política nem nada, na verdade, a ideia do Estado democrático é de uma liberdade econômica, uma procura e oferta de onde você possa ir atrás, produzir melhor, e tem realmente essa expansão econômica com liberdade, sem a intervenção do Estado toda hora, porém, onde não haja um abismo social, um equilíbrio maior da sociedade para que todos possam ir atrás, dos seus sonhos e vivemos melhores. E essa é a ideia que as pessoas não confundam, porque acabam confundindo essa... E nós somos aí todos frutos disso aí. Se você observar, nós temos um problema aqui na cidade do Instituto Médico Legal, IML. Nós estamos aí, desde 2019, com um problema crônico que o IML, que era na entrada de Santos, já estava numa situação deplorável, depois de chegar à conclusão que seria na Bernardo Brown, lá na... Ali eu esqueci o nome do bairro, Cruzvilhada, não sai do papel. Há uma série de problemas jurídicos na unidade, mas, e mais uma vez agradecer ao presidente Rafael, que está fazendo uma gestão exatamente para saber por que o IML não sai do papel? Por que o IML não funciona? Por que as pessoas de Santos têm que ir à Praia Grande? Qual é a razão? Por que as mulheres agredidas aqui em Santos têm que ir à Praia Grande para passar para o exame de corpo de delito? Então, este papel institucional que a Ordem faz, referendando apenas o que você coloca, Sérgio, de que, para você tentar equilibrar as desigualdades, é necessário que os agentes políticos, que os agentes com importância como é uma subsessão de OAB, a própria OAB estadual, assumam um papel importante e relevante na defesa da sociedade, sem nenhum viés político, sem nenhum viés político, apenas então somente verificando que aquele problema que atinge a sociedade precisa de um ator importante que é o que vem fazendo a subsessão maravilhosamente bem, assumindo esse papel de ator importante nas questões da sociedade, sem assumir o papel de política partidária, que essa é uma diferença brutal entre nós separarmos o que é a política partidária e o que é a política institucional que a Ordem defende, que a Ordem participa e que a Ordem defende a sociedade santista. Você sempre comenta que o papel, depois que você trabalha, quando você está fora, você desconhece, você paga a sua anuidade e vem alguns benefícios que você tem como advogado. Mas, historicamente, o papel da Ordem ela tem sempre presente na história recente da política brasileira como órgão, como instituição, independente das questões partidárias, mas quando as manifestações importantes da OAB temos que vem desde antes da ditadura e, principalmente, depois da ditadura, ela ganhou um aspecto muito maior, ela como instituição cresceu muito porque houve muita procura pelo curso de Direito, então ela se tornou uma empresa que auxilia mesmo o advogado e eu pude presenciar aqui e é sempre cobrado seu papel na sociedade, pelo menos na questão local assim, na região de Santos eu vejo desde a gestão do Dr. Rodrigo Julião, acredito que nas outras gestões também que intercederam o Julião todos os outros advogados que exerceram aqui um mandato na OAB nós tivemos aí o Dr. Rodrigo, o Lira, o Roberto, entre outros tantos Dr. Rogério Blanco e outros grandes presidentes que eu tenho certeza que exerceram ali um papel institucional da 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 subseção de Santos e eu tive na minha família tive dois presidentes meu pai, Marcelo, meu bisavô, Arioso também fizeram tiveram papéis muito importantes aí na e aí você entende a importância da Ordem dos Advogados do Brasil como um motor da sociedade porque aqui nós temos muitas campanhas a OAB ela sempre está nas campanhas de proteção de saúde questões quando o ML por exemplo que é muito importante eu lembro na questão do Julião numa questão da Ecovias naquele momento importante também que haviam crimes acontecendo quer dizer sempre tem alguma coisa e a OAB ela sempre está auxiliando nós estamos longe de discussões políticas aqui o que a gente quer realmente é auxiliar a nossa classe que a nossa classe seja mais forte e que os nossos advogados sejam protegidos pelas suas prerrogativas que exerçam de maneira elibada as suas funções e principalmente que a sociedade nos veja como ali um pilar de auxílio e essa é a ideia que nós temos eu acho que as gestões últimas mostram isso quando você menciona claro a história da subseção de Santos ela vem ela passa pelo seu bisavô que eu tive a honra de conhecer porque na faculdade o nome a época do diretório acadêmico era de Osto Guimarães seu pai que deu aula para mim nos cinco anos da faculdade e minha turma chama-se Marcelo Guimarães da Rocha e Silva passa por uma série de um grupo político que também esteve à frente da ordem durante muito tempo responsável por obras importantes mas eu acho que na gestão que neste grupo político do qual eu já fui opositor também inclusive mas me rendi a algumas questões nós vemos que quando nós saímos do Julião e agora alcançamos a figura do presidente Rafael nós temos a grande massa de jovens jovens advogados que encontram na ordem um amparo que encontram na ordem um suporte se lá atrás a briga dos advogados na época do seu bisavô na época do seu pai ela era a participação política a discussão judicial quando ela passa no período em que o grupo de Norberto o Rodrigo assume aqui a discussão era inclusive física a ordem não tinha uma sede então eles brigaram pela construção da sede por uma segunda sede nós avançamos e assim que eu tenho essa leitura quando passa para o Julião e agora repito com o presidente Rafael é uma outra visão da ordem da subsessão com uma participação de jovens advogados de uma massa de advogados que quer uma OAB participando de questões relevantes à sociedade defendendo os interesses dos advogados mas não tendo um papel de política partidária perfeito essa é a ideia que nós temos aqui inclusive até do programa TV que sempre chama advogados sejam jovens ou mais experientes para que possam trazer aqui a sua ótica o telespectador ele não é advogado o telespectador é da região inteira da Baixada Santista ele acompanha ele aprende então é um serviço que acaba sendo feito para a comunidade e que se entenda principalmente essa importância é todo mundo que vem aqui é um trabalho gratuito é um trabalho de voluntariado então ao longo desses anos todos todos que nós citamos aqui deram sua contribuição e a vida é cíclica todo mundo passa tudo passa e a gente tem que ver o momento esse momento que é importante porque as pessoas vão passando quantos colegas na própria pandemia faleceram que viviam que faziam parte do cotidiano da advocacia do fórum que se via e hoje nós temos novos colegas e mais do que importante é a instituição e essa instituição ela é forte ela tem que se manter forte porque a advocacia e a sociedade precisa disso uma advocacia forte é uma representatividade forte à sociedade e o Brasil está numa transição não só da tecnologia mas uma transição em todos os sentidos e é um momento onde a classe tem que se fortalecer e por isso a gente vem com a nossa conversa na verdade que abrangiu bastante coisa infelizmente a gente não tem mais tempo mas eu acho que nós conseguimos nesse apanhado principalmente pegar esse ponto assim nevráldico aqui eu fiquei muito feliz aí viu Sérgio com o convite agradeço o seu convite o convite da subseção repito do presidente Rafael que realmente é uma pessoa que eu tenho como uma liderança das mais positivas e tem toda a minha admiração pela forma como ele vem conduzindo essa subseção obrigado e até a próxima obrigado Sérgio Música 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 Legenda por Sônia Ruberti